Eu consigo entender hoje que para ser fotógrafo você tem que ter várias outras habilidades. Olá, meu nome é Isabela Diniz e trabalho há cerca de 5 anos com fotografia de casamento e ensaios. Sendo fotógrafo você vai ter que entender como gerir um negócio porque tem toda a parte burocrática também que você precisa entender bem, você tem que ter uma sensibilidade que você adquire também de outras áreas, então você vai precisar entender um pouquinho de cinema para conseguir entender a narrativa das coisas, as cores, o tratamento, os álbuns, enfim, são vários conhecimentos que você tem que ter, não só saber operar a câmera. Eu acredito que não tenha uma forma melhor de aprender algo do que convivendo e trocando experiências com outras pessoas, então um evento como a Beat Week é algo bem enriquecedor e que eu acho que faz toda a diferença, então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse mercado, quer trocar experiência, quer conversar mesmo de igual para igual sobre fotografia e sobre como fotografar com o coração, eu convido vocês a virem para a Beat Week em até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí